A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É assim que nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos, cedinho de manhã Nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos Lanche! 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 Creme de amendoim, geleia! É assim que vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola, cedinho de manhã Escola, 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 escola Tá doando! Escola, 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 escola Escola, 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 escola É! Eu amo isso. Vejam, embalei muitas frutas para o nosso piquenique. Uh, eu vi uma banana. Salva um morango pra mim, por favor. Uvas. Nós amamos todas as frutas. Todos os tipos de frutas. E essa daqui. Nós gostamos de frutas. Sou feliz tipo melancia. As frutas são lindinhas e gostosas. Minha fruta preferida é manga. Cresce no pé de manga. Manga, manga, manga. Sou doido por bananas. São ótimas. Doce e amarelas. Eu amo o kiwi. Feitinho e gostosinho. Nós amamos todas as frutas. Todos os tipos de frutas. E essa daqui. Isso é bom demais. Nós gostamos muito de frutas. Todos os tipos de frutas. E essa daqui. Nós gostamos de frutas. Laranjas e maçãs. Laranjas e maçãs. Eu gosto. Eu como as duas juntas. São gostoso. Eu prefiro morango. Nós amamos morango. É. 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 Uvas parecem doce. Minha barriga gosta. Crocante, doce e pequeno. Tipo eu. Explodem na sua boca. Posso comer tudo. É tão bom. Nós amamos todas as frutas. Todos os tipos de frutas. E essa daqui. Isso é bom demais. Nós gostamos muito de frutas. Todos os tipos de frutas. E essa daqui. Nós gostamos de frutas. Posso comer uma fruta. Olha só. Chime. É gostoso. É bom demais. Crocante e macio. Tô masticando. Doce e azedo. Todos os tipos. Eu embrulho para o meu lanche. Já experimentou o romã? Não. Nunca. Tem um milhão de sementes. É o meu número da sorte. É suculento. Parece legal pra mim. Tem tantos tipos de frutas. Ameixa pra comer. Coloridas e gostosas. É por isso que eu amo as frutas. São gostosas e saudáveis. Demais. Nós amamos todas as frutas. Todos os tipos de frutas. E essa daqui. Isso é bom demais. Nós gostamos muito de frutas. Todos os tipos de frutas. E essa daqui. Nós gostamos de frutas. Frutas, 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 frutas. Frutas são boas demais. Frutas, frutas, frutas. Qual é o nome desse formato? Ah, Natalha? Tem três lados e três cantinhos. Esse é o jogo dos formatos. Ok. Ah, é esse aqui. Não exatamente, Charlie. É um triângulo? Sim, bom trabalho. É um triângulo. Tipo esse. Esse é um triângulo também. Muito bem. Formatos existem em vários tamanhos. Qual é o nome desse formato? Carol? São quatro lados iguais e quatro cantinhos. Esse é o jogo dos formatos. Vamos jogar? É isso? Charlie, você tá doido. Eu acho que é um quadrado. É um quadrado. Muito bem. Eba. Tipo esse. E esse? Formatos existem em vários tamanhos. Qual é o nome desse formato? Gertrude. Não tem nenhum lado e nenhum cantinho. Esse é o jogo dos formatos. Ah, é o círculo. Tipo esse aqui. Oh, eu vejo que alguém deu uma grande mordida desse, hum, círculo. Olha, os meus botões também são círculos. E meu umbigo também. Existem muitos formatos com diversos nomes. Exágonos e pentágonos. Retângulos e octógonos. Só pra acertar alguns. Tem mais do que alguns. Sabia que formatos com três ou mais lados também são chamados de polígonos? Uau. Formatos existem em vários tamanhos. Qual é o nome desse formato? Dorothy? Tem cinco ladinhos. Quatro cantinhos. Esse é o jogo dos formatos. Eu sei. Eu sei uma estrela. Uma estrela brilhante. O tipo que brilha, brilha. Alguém disse brilha, brilha? Deixa eu pensar. Ah, não. Charlie. Formatos existem em vários tamanhos. Qual é o nome desse formato? Dalila. Tem um formato arredondado e uma ponta pontuda. Esse é o jogo dos formatos. É sim. É um coração? É sim, Charlie. Ah, o coração significa eu te amo. Eu amo você também. Eu amo você. Só precisamos de amor. Formatos existem em vários tamanhos. Qual é o nome desse formato? Fernando? Ah, tipinha. É divertido jogar. Esse é o jogo dos formatos. O jogo dos formatos é um peitão, quer dizer, um coração. Só você, Charlie. Charlie. Nós estamos na piscina, nadando na piscina. Em um dia de verão é pura diversão. É muito legal pra se refrescar. Nadando com a família na piscina é muito bom. Papapá, papapá, pode pular. Papapá, papapá, sem medo de nadar. Papapá, papapá, nós vamos te ajudar. Papapá, papapá, sem medo de nadar. Nós estamos na piscina, nadando na piscina. Em um dia de verão é pura diversão. É muito legal pra se refrescar. Nadando com a família na piscina é muito bom. Papapá, papapá, pode brincar. Mexer os braços e as pernas pra lá e pra cá. Papapá, papapá, pode brincar. Mexer os braços e as pernas pra lá e pra cá. Nós estamos na piscina, nadando na piscina. Em um dia de verão é pura diversão. É muito legal pra se refrescar. Nadando com a família na piscina é muito bom. Papapá, papapá, pode flutuar. Olhe para o céu. É tão bom, tão bom nadar. Papapá, 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 pode flutuar. Olhe para o céu. Como é bom nadar.